MÚSICA Alô São Paulo, alô Brasil! Estamos começando mais um programa do Jacaré Nesse nosso novo formato Com ele, de volta no programa Estava de férias Fala de férias Você foi para Bahia? Chega, começa de viadagem Não beijou meu formato Cuidado porque agora eu te jogo ali Agora eu te jogo ali Começando o programa do Jacaré Com o Diogo Santos de volta Tô de volta E agora Diogo tem uma novidade Tô vendo Nós temos um cenário com piscina Meu, eu acho que deve ser o sonho De todo apresentador de televisão Ter um cenário igual a gente tem Deixa eu te explicar, ó Tem uma câmera aqui Tem uma câmera lá Qual que eu olho? Tem uma câmera ali Tem uma câmera aqui As quatro funcionam? As quatro funcionam Rapaz Faltou um retorno pra gente Só é Só não passa melhor Tem isso, quatro? Ela tá explicando Essa é a quatro Tem a... Tem a... Tem a... Tem a o... Opa... A... A dois... Tem a dois... A três... A três... E a quatro... A quatro... A quatro é forte Epa! Você é o que, Tubaína? 5. 5? Não, você é a 24. Cara, sabe o que eu acho mais legal a gente ter uma piscina aqui? Porque na hora que o Tubaína fala desse, a gente pode jogar o Tubaína na piscina. Mas aí depois para limpar aquele monte de cabelo, você precisa tirar todos os cabelos. É melhor deixar quieto, viu, Dario? Começando o programa do Jacaré. Já deixando um recado aí pra você que tá assistindo pelo YouTube. Favorita o nosso vídeo aí, ó. Compartilha, ajuda a gente a divulgar esse novo projeto do programa do Jacaré. Vamos lá pra gente, viu? Você que tá aí pelas redes sociais, você que tá aí no Facebook agora, custa nada compartilhar esse nosso vídeo. Você que de repente tá aí mexendo na internet, tá no YouTube, compartilha, dê uma moral pra gente. E pra participar do programa também, é muito fácil, né, meu, Dario? Você ainda lembra o telefone do programa? 960304714. 960304714. Liga aqui e participa. Ou acessa as nossas redes sociais. Facebook, Programa do Jacaré. Instagram, Programa do Jacaré. Ou animador, Diogo Santos. Animador, Diogo Santos. Estão todas nas redes sociais. Estamos ligados agora nas redes sociais, tá bom? E aproveita que agora a piscina tá cheia de foda de menha lá, né? Nossa, tá demais. E aí, meu amigo Fumaça? Não dá pra botar aquele guarda-chuva, porque cada meia careca tá muito quente. Se pra mim que tem o cabelo tá difícil, eu imagino pra vocês, Diogo. Não, mas guarda-chuva pra fumaça tem que ser daquele mesmo. Olha a tamanho da cabocinha da criança. Opa, você tem uma voz? Que da Rússia. Da onde vem essa voz? Opa, meu Deus do céu. Quem que tá falando? Ó, mas o que tá acontecendo aqui? Aparece. Mostra lá, Getúlio. O que que tá acontecendo aqui? Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Quer saber? Opa! O que é isso? Vem aqui. O que é isso aqui? O que que tá acontecendo ali? Isso dá uma barriga, não. 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 Isso dá uma barriga. O que é? Isso dá uma barriga. O que? Isso dá uma barriga. Meu Deus, cara. Nossa, isso dá uma barriga. Isso dá uma barriga. Ai, meu Deus. Abre ele para a banha. Eu tô escutando assim, só um fiozinho lá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não, não quero pegar em você. Dá nojo. Não, deixa ele deitado ali, pra pelo menos ele tomar um solzinho ali, tá? Ó. Ó, foi mesmo, ó. Ó, mas sabe o que faz legal? Estica, estica a toalha aí. Começa a tomar sol aqui, ó. Vai lá, sensualizou, ó. Vai, isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, Jacarelli, tá grávido? Que bagunça é essa aqui na minha casa? Que bagunça é essa? Não sei, não sei. Quer dizer que quando é pra gravar nos estúdios quentes, todo mundo grava, né? Agora, quem me chama? Amorezinha, né, Omar? Amorezinha? Amorezinha? Daqui a pouco eu volto. Vai ficar meio difícil. Vai lá, vai lá, então. Gente, eu achava que minha barriga era grande, mas eu dou nada, velho. A beira da minha sua, junto. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. E eu tava com vergonha de tirar a camiseta aqui, né? Meu Deus do céu. Depois do Omar fica até corajoso. Tem uma novidade agora no programa. A gente tem uma... Uma assistente. Uma assistente, ó. Oi, gente. Tô aqui. Eu quero saudade de vocês aí. Tudo bem, Mônica? Mônica, o que a gente vai ter no programa hoje? Hoje eu tô com o MC Fenômeno. Dá uma olhadinha aqui nele. Tudo bom, Fenômeno? Tudo bom. Tudo bom. Tudo bem, Fenômeno? E aí, já tem o bem tratado aqui na Arena VIP. Aqui na Arena VIP do programa. Claro, ó. Aqui, ó. Eu trato vocês bem. Pode vir que tem água, tem tequila, tem vodka, tem tudo que vai fazer. E o mais legal, o mais legal, né? Que ali o chão não tá queimando. Porque aqui... Meu pé tá queimando. Aqui tá difícil. Tem que ficar escondido. Vamos começar o programa já? Vamos lá, meu parceiro Eduardo. Vamos abrir o programa já com o musical? Quem é que tá ouvindo pra cantar pra gente? Então vem pra cá, MC Fenômeno, no programa do Jacaré. Vamos! Vamos começar o programa. Vamos começar o programa, menino. As meninas de hoje em dia estão tudo safadinha Tira quando passa nada, se sabe que isso tira vem de calcinha Até as patricinhas perdem a sua postura Ela no camarote, os moleque dançam na pista Você que ela gosta do estilo, do negu, do nec, do BM, da canela Raparei no sorriso, perfume pra corrabande Ralfandar e tô elegante, ela excitada me pedindo Pra tirar uma foto, mas só quero um resumo Que acontece em quatro paredes, é singilado absoluto As meninas de hoje em dia estão tudo safadinha Tira quando passa nada, se sabe que isso tira vem de calcinha Então não vem meter no luto, dizendo que tá apaixonada Quando você perdeu um dia, eu já tava dando aula Eu vejo que acredito, dou corda pra essa farsa Mas a minha atenção é comer ela e mais nada As meninas de hoje em dia estão tudo safadinha Tira quando passa nada, se sabe que isso tira vem de calcinha Até as patricinhas perdem a sua postura Ela no camarote, os moleque dançam na pista Eu sei que ela gosta do estilo do neguinho Snack no BM, era canela, raparei no sorriso Perfume pra corrabande, Ralfandar e tô elegante Ela excitada me pedindo pra tirar uma foto Mas eu só quero um resumo Que acontece em quatro paredes, é singilado absoluto As meninas de hoje em dia estão tudo safadinha Tira foto, posta no Whatsapp, isso é diante de calcinha Então não vem meter no luto, dizendo que tá apaixonada Quando você perdeu um dia, eu já tava dando aula Eu vejo que acredito, dou corda pra essa farsa Mas a minha tensão é comer ela e mais nada Mas a minha tensão é comer ela e mais nada Mas a minha tensão é comer ela e mais nada MC Fenômeno, chego para ficar MC Fenômeno! Não é o Ronaldo, mas é o Fenômeno Beleza! Entendeu? E aí, Fenômeno, beleza? Ah, calou o Fenômeno, tá suando um pouquinho aí O que você achou do nosso novo cenário? Primeiro você fala da gente, depois a gente fala de você O que você achou do novo visual, da menina? Fala pra gente, fala pra gente Que você tá sendo o primeiro a subir aqui no... Você já acompanhava o programa? Os outros cenários, sabe? Quem você prefere, no outro cenário ou aqui na piscina também? Ah, é isso. Agora fala pra gente dessa música É a primeira música, já tem outras músicas gravadas Eu tenho mais três gravadas E tem acho que mais quatro no papel pra poder gravar, né? E essas três já estão no YouTube já O pessoal quiser acompanhar? É, essa três eu vou colocar no YouTube ainda Porque eu gravei um pouquinho de tempo atrás Já vou colocar no YouTube já Como que é o nome dessa música? Essa daqui, As Mães de Júlio Tá vendo aí? O pessoal já fica ligado aí Eu coloco mais no YouTube Se você quiser acompanhar o MC Fenômeno Já tem uma música lá E você é de que região, Fenômeno? Eu sou da Zona Leste Zona Leste? Aproveita e já vai dar um abraço Pra galera da Zona Leste Pra lá te assistir Eu sou da Zona Leste todinha aí Isso é o que me fortalece, agradeço Há quanto tempo você tá cantando funk, Fenômeno? Já tem já quase um ano Quase um ano, tá novinha ainda Como você tá no negócio? Pegatinha, ela Pegatinha No momento você se explica em quem, Fenômeno? Qual MC que você se ensina? MC da Leste E MC Long também Não, não é o nome da Leste, né? Mas, continuando esses bicos aí Continuando esse clima Você vai calcular o seu objetivo Tá no caminho certo Agora vamos pro momento mais importante Olha ali pra câmera do Getúlio Qual que é o número de telefone Que a gente quer contratar O MC Fenômeno? E nas redes sociais? E nas redes sociais? Esse é o MC Fenômeno? Fenômeno? Sucesso pra você Obrigado Você quer mandar um abraço pra alguém? Um beijo pra mãe, pro pai E de repente ele sai o meu cabelo A família toda Eu percebi A família A família toda Meus parceiros que me fortalecem Pai, por todas as meninas aqui Os parceiros Aêêêêêê Serenisse o final O que que você tá обсendo? O que que foi, Índia? O que que a Índia tá falando? Olha, Maria Messy Quero abraçar ele Esse aqui é abraçar quem? Eu? Abraça eu, Modifici Abraça o Jogo Abraça o Jogo que tá mais perto Você faz disso? Olha a Índia como é que tá Pronzeadinha Simone, tem uma música aí pra Índia dançar? Tem uma música, Simone? Eu acho que não Pelo grito É legal, ô Getúlio mostra a Simone lá É legal que a Simone que é lá do lado da piscina Vai lá gente, vai lá índia A índia é do programa do Chacarão A índia vem me mamar Eu gosto dessas mina que não fazem me esperar Que só pelo olhar já entende o que eu quero Só para as meninas que sabem como fazem Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Empina, dá uma olhadinha, vai e joga pra trás Só para as meninas que sabem como fazem Chega a palma de novo, pô Eu acho que agora deu uma estourada na visualização Estamos no clima, né Eduardo? Clima novo, totalmente diferenciado Você gostou da piscina? Como é que perde a piscina? Você gostou da piscina? Eu não quero encostar muito por causa que o chão tá quente O chão tá quente Se não eu iria Ó, pra participar do programa é muito fácil 960304714 Entre em contato com a nossa produção Quer participar, quer ter seu vídeo divulgado De repente a gente pode até gravar um clipe aqui com esse cenário Eu acho legal Já pensou, Eduardo? Eu acho que tem muita coisa A gente pode gravar até um clipe aqui Outra coisa, você que tá acompanhando aí o vídeo também Não perde tempo não Vem aqui, deixa seu like aqui Ajuda a divulgar esse nosso novo trabalho Verdade, verdade Você que tá gostando ou se não tiver gostando também O importante é você estar divulgando essa nova programação Que estamos criando, inovando, né? Agora na nossa era digital Galera que tá no YouTube nos acompanhando Pessoal que tá no Facebook Todas as redes sociais, tá bom? Ou você preferir quando for postar alguma coisa Coloca a hashtag aí Programa do Jacaré Compartilha aí Certíssimo, o que foi, Fumaça? Em primeiro lugar, eu quero dar parabéns ao seu jacaré aqui Sabe por quê? Por quê? Porque se não fosse esse rapaz aqui de muito talento A gente não conseguia arrumar esse lugar pra gente gravar Verdade, Fumaça Pessoal Verdade Oh, falsidade, meu Deus Olha o que ele falou ali na hora que você virou pra mim O quê? Vá-te embora, cara Já aproveitando o espaço Já que estamos nesse momento De sol Fala um pouco mais rápido Porque meu pé tá queimando Eu queria apresentar as meninas As meninas vão apresentar as meninas Lógico, é lógico O celular de Espedro Você entrevista ela e eu segura a mão Você pega o seu nome Já chegou virando de costas Já gostei Já gostei também Essa já tá aprendada Essa daí não precisa nem pedir Já tá aprendada Vem aqui Vem aqui, moçinha Como que é seu nome? André Casada, solteira Casada Casada, André Então fica do lado, Diogo André, você dança ali rapidinho E pode voltar Casada, ava Oh, santinha, venha, venha Oh, santinha, venha, venha Pode sentar, Simone, que tá ligado O gola no direito, ela Já veterana do programa Já cara, vem aqui Faz a voltinha Pra quem não te conhece Seu nome é? Viviane 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 Seu Instagram Meu Instagram é Viviane Tem, Tomato Subara Tomato Subara Você é casada, solteira Você gosta do negócio? De negócio Tudo Tudo Você falou que você gosta do negócio? Gosta de negócio Você gosta do programa de aparelho Tubarina gosta do negócio Tubarina gosta bastante Só solteira Solteira Então pode dançar Solta a música aí, Simone Pra Vivi dançar Vai lá, Vivi Quebra tudo Vivi Tá legal Tá ótimo, tá ótimo Tá ótimo, obrigado O que que foi, Fumas? Tá errado Ela tem que fazer pagar 10 Paga 10 Paga 10 Flexões? Que é isso? Isso Paga 10 3 2 3 Vai pagar 10 4 Já tá se tremendo A Cida A Cida vai fazer você pagar 10 Inclusive Tá rolando um grupo O que você falou Tá rolando um grupo O que você não ia conseguir? O que eu queria saber? Travar o programa? É O que? Você tá calou? Não sei Eu acho que é assunto interno Com o disco Vamos chamar a musical Pra encerrar o programa? Vamos Quem tá vindo aí, Diogo? Tá vindo ela Que já é do programa Já há mais de 20 anos Há mais de 20 anos? Ela é uma das fundadoras Do programa do Jacaré Já passou, acho que Por todas as formações Do programa do Jacaré E por onde passa A galera gosta de Natão? Gosta demais Nossa, nem chamou E ela já tá aqui Já sei, gente Tá muito Alguém tá falando Você, Mari? Não é eu? É lógico que é você, Mari Você do Tequila Pra todo mundo Mônica Vende o programa do Jacaré Desce Tequila Estourando o champanhe Que a galera agita Desce Tequila DJ aumenta o ponto Que a galera pira Que a galera agita Desce Tequila Que o DJ aumenta o ponto Que o DJ aumenta o ponto Que a galera pira Desce Tequila Estourando o champanhe Que a galera agita Desce Tequila DJ aumenta o ponto Que a galera pira Desce Tequila Desce Tequila Estourando o champanhe Estourando o champanhe Que a galera agita Desce Tequila Que o DJ aumenta o ponto Que o DJ aumenta o ponto Que a galera pira Desce Tequila Estourando o champanhe Que a galera agita Desce Tequila DJ aumenta o ponto Que a galera pira Brasil! Um abraço Continue aí com a Mônica Mendes Esse foi o programa do Jacaré Nesse novo formato Aqui na piscina A gente tem muito mais Continua acompanhando Favorita o vídeo Não perde tempo não Né Diogo? Espero que vocês Fiquem ligados nos próximos Também viu? Só olhem aí O canal do programa Do Jacaré Fiquem ligados A gente tem uma novidade Diferente pra você Vamos ficando por aqui Agradecendo claro A sua visualização E até o próximo Se você quiser Esse é o programa do Jacaré Um beijo Brasil! Um beijo Brasil! Estourando o champanhe Que a galera agita Desce Tequila Te diga um encontrão Que a galera pira Desce Tequila Desce Tequila Com o Amor e Camento A galera pira